Então, gente, ó, vou ter aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou o vaso, deixa eu vir pra cá, que eu acho que aqui a luz fica melhor, do arranjo que eu comprei, eu desmembrei, tá? Tá? Neste arranjo aqui, estavam essas daqui, essa daqui, essa aqui, que eu acho que ela estiolou, tá? Eu acho que ela não é compridinha assim, esse dali e esses três aqui, ó, tá? Esses daqui, como eu disse, né, no outro vídeo, eu vou esperar secar, dar uma secadinha e colocar eles no vasinho individual. Esse pequenininho aqui, esse pequenininho aqui, ó, essa cabecinha pequenininha aqui, caiu dessa aqui, ó, que eu tava manuseando e eu coloquei ali pra ver o que que dá. Essa daqui é aquela que eu tirei dali, gente, e eu achei essa suculenta maravilhosa. Vamos ver se vai focar. Eu não conhecia essa daqui, eu não conhecia nem essa miudinha aqui e nem essa daqui, ó, deixa eu botar aqui uma luz melhor pra ver se agora, acho que aqui, acho que agora vai focar, ó. Ela, ai, gente, eu queria tanto que focasse, vamos lá. Vou tentar achar um lugar aqui até que fique melhor pra vocês verem, porque eu quero que vocês tenham o máximo, assim, de lealdade, assim, na nitidez que eu tô vendo. Vamos ver aqui se vai focar, peraí, sou chata. Vamos ver aqui, assim, se vai focar agora, acho que aqui deu pra dar uma melhoradinha, né, pra vocês verem o quanto ela é lindinha, gente. Gente, e essa daqui também. Agora sim, agora focou. Ui, lindinho, olha só. Ela é muito lindinha aqui, ela tá meio sujinha. Mas essa daqui, creio eu que seja essa mesma aqui. Gente, aqui, ó, ela forma uma flor, uma mini rosa. Vamos ver se vai focar. Deixa eu dar um zoom. Vamos ver. Não quer focar. Ah, agora aqui dá pra vocês verem. Viram só? Que coisa mais amadinha. Eu não conhecia essa ainda. Ah, esse daqui também tava ali, ó. Também tava lá no arranjo. Desmembrei todinho o arranjo, gente. Acho que eu quero fazer... Acho que elas precisam de espaço, tá? E elas vão se dar melhor fora do arranjo. Aqui o berçário. Essas duas piquitinhas estavam lá também. Aqui é uma flor de maio. E era isso, meu povo. E essa daqui é a que eu vou dar de presente pro primeiro que curtir, comentar e compartilhar. Vou dar pra quem mora em Palmares ou aqui no Baco Paris, né, gente? Que eu ainda não tô podendo bancar aí um sedex ou um pacto. Tá bom? E eu vou dar essa daqui, ó. Pro primeiro que comentar e compartilhar. Curtir, tá bom? Beijo, meus amores. Beijo, meus amores.